As compras são o principal motivo do trânsito de pessoas e veículos pela ponte. O movimento de motocicletas também chama a atenção. No posto de fiscalização, há até um corredor para motos. Bom, pode tirar a mochila e colocar ali no canto, por favor? Vê esse é o documento aí, e o documento da moto. Tá no seu nome? Não, eu tô trouxerinha ainda. Tá indo fazer o que lá? Tá, tô trabalhando. Trabalhar? Trabalha, tem que ir lá. O rapaz é mototaxista e atravessa a fronteira para buscar o passageiro. Tem passagem na polícia ou não? Tem, eu pôr contra o bolo. E aí, rapaz. O policial checa a documentação. Aguarda ali na lateral, tá? Certinho. Mais um motociclista é parado. Boa tarde, só vê se é o documento aí, o documento da moto. Olha, o documento da moto tá no nome da minha esposa. Então, tranquilo. Tem que colocar o branco. Pode ser pelo aplicativo? Pode. Você trabalha com o quê? Pode passar a porta, passar o tiro. Ah, tranquilo. Só aguarda aí, tá? Guarda aí na lateral. Com a lanterna, o inspetor verifica o número do chassi. Tranquilo. Em seguida, registra a abordagem. Certinho, liberado aí, tá? Vou viajar. Duas moças também são paradas. Posta aqui pra mim na lateral. Pode desembarcar da moto, vê sua habilitação e o documento, por favor. Tá no seu nome? Vai fazer compras, não? Vê seu documento aí, por favor. Pode tirar o capacete, as duas. Ao checar os documentos, o policial rodoviário federal já sabe que ela faz esse trajeto regularmente. Essa aqui, ela também atravessa direto. As duas são liberadas para seguir até o Paraguai. Confere a documentação, vê se tá tudo certinho. Liberado aí, tá? Sim. Além dos brasileiros, os paraguaios também são checados. Pode descer da moto, por favor. A documentação e o chassi da moto. Seu documento, documento da moto. Licença de conduzir. É fundamental que os dados sejam rigorosamente compatíveis com o veículo. É, é uma moto que não é fabricada no Brasil, né? Obrigado, senhora. Boa viagem. O automóvel com placa do Paraguai é parado. Pedir a licença de conduzir a cédula verde, tá? Você é daqui do Brasil, mora no Paraguai. A cédula verde é o equivalente ao documento do veículo. Tá no teu nome? Tá no nome da empresa. Tem a carta verde aí, que é o seguro internacional. Já a carta verde é um seguro obrigatório para quem transita pelo Mercosul. Se o motorista não localizar a pólice válida no Mercosul, ele não vai conseguir atravessar a fronteira. Então, passa a vasculhar o carro. O policial confere o seguro. Não há irregularidade. Na fronteira, a Polícia Rodoviária Federal fica de olho nos utilitários. Veículos preferidos de quadrilhas especializadas, que levam os carros para o Paraguai. A gente está fiscalizando um veículo caminhonete, muito furto e roubo aqui na região de fronteira. Tá a abordagem rodina aí da PRM. A gente está fiscalizando um veículo caminhonete, muito furto e roubo aqui na região de fronteira.